É bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender Tão espalhando por aí, mas eu quero ouvir de você Não precisa falar, tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo, eu te conheço bem Você tá com ela, ainda gosta dela Voltou a falar com ela, não fez nada do que prometeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Não precisa falar, tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo, eu te conheço bem Você tá com ela, ainda gosta dela Voltou a falar com ela e não fez nada do que prometeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje Ó, se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Ative suas notificações Comenta aqui embaixo o que você quer ouvir na minha voz E compartilha pros seus amigos E se você não gostou, compartilha pros seus inimigos Que com certeza vai ser uma coisa bem interessante